Já voltamos com o Jornal da Cidade e nós vamos agora aos destaques policiais aqui em Paracatu nas últimas 24 horas. A polícia aqui de Paracatu está procurando por uma quadrilha que roubou em uma fazenda e esse crime aconteceu na noite de ontem e essa fazenda fica na região Ponte Alta, aqui no município de Paracatu. A polícia recebeu informações que por volta das 20 horas e 30 minutos, cinco indivíduos, um com arma de fogo e os demais armados com facas. Esses bandidões aí chegaram lá na fazenda, na região, e agrediram uma vítima com uma coronhada. Tudo começou aí. Na sequência, os bandidos foram todos lá, os bandidos amarraram todos que estavam no local. Amordaçaram as vítimas, ameaçaram as vítimas de morte e as vítimas foram colocadas em um cômodo da casa. Depois disso tudo, desse pânico que as vítimas presenciaram na noite de ontem, elas foram trancadas em um cômodo da casa. Após renderem as vítimas, os criminosos então ficaram à vontade dentro da residência e reviraram tudo, procurando lá armas e exigindo das vítimas dinheiro. Em seguida, não contentes com essa situação, os autores foram até uma outra residência próxima, arrombaram essa residência. Felizmente, naquele momento, os moradores da outra residência não estavam lá. E das duas residências visitadas aí por esses criminosos, por essa quadrilha, foram roubados diversos pertences. Esses criminosos ainda saíram da casa lá por volta das 22 horas e 30 minutos, levando os pertences em um veículo Fiat Siena, veículo da vítima, das vítimas, esse veículo Fiat Siena por cinza, placa HCO 2689. As vítimas relataram para os policiais, elas conseguiram se soltar lá após 20 minutos, só que ainda ficaram sem poder fazer contato devido aos autores que terem levado também os celulares das vítimas. Então a polícia pede aí qualquer informação, você pode ligar para o telefone 181 ou então no telefone 190. Ó, se você tiver informações aí sobre o paradeiro aí desses criminosos, dessa quadrilha, também sobre esse veículo, você pode ligar então para a polícia, ou é que repetir a placa do veículo para você. O veículo é um Fiat Siena, cor cinza, a placa HCO 2689. Você já sabe a participação sua, a participação da comunidade é muito importante. Prova disso foi a prisão de dois indivíduos que estavam dentro de um veículo. Essa situação, ao cair da tarde lá por volta de seis horas, início da noite, fim da tarde, esta semana aqui na praça do bairro Santana, uma praça muito movimentada aí em nossa cidade. Comunidade de bem suspeitou a presença dessa dupla que estava dentro do veículo, acionou a polícia que foi até o local e após buscas no veículo e também nessa dupla, a polícia encontrou munição e arma de fogo. Olha só, olha isso aí. Então, parabéns, é isso mesmo, a comunidade de bem que se incomoda com a presença de criminosos que não comunga de delitos aqui em nossa cidade. Então, a comunidade de bem aciona imediatamente as autoridades e esses bandidos vão para o lugar deles, que é atrás das graves. Então, se você tiver aí informações que levem a polícia, os autores desse crime que eu acabei de mencionar, na zona rural do município, ou então, se você viu aí o veículo que foi levado durante esse roubo, um veículo Fiat Siena cinza, placa HCO 2689, você pode ligar para a polícia militar nos telefones 181 ou 190. A sua participação é fundamental e você também não precisa se identificar. E nós vamos agora mudar de assunto aqui, vamos falar de agrotóxicos. O Brasil tem cerca de 500 substâncias aprovadas para o uso. Só que na hora de comprar, da compra do supermercado, na feira, é difícil aí saber qual produto tem mais agrotóxicos, mais substâncias que nós devemos evitar. Por exemplo, então, lavar as folhas, tirar as cascas. Será que essa prática ajuda realmente a ter mais confiança na hora de consumir os alimentos? Veja na reportagem. Há 47 anos, Dona Ruth compra as frutas e verduras na mesma feira. Gosto, gosto e me faz bem. Mas a tradicional sopa de tomates já não faz. Antigamente eu fazia sopa de tomate, mas depois começou a ficar com gosto muito ruim, nunca mais eu fiz. Dona Ruth tem razão. Só no ano passado foram liberados pelo governo brasileiro 474 novos agrotóxicos. Muitos deles proibidos no exterior. O Brasil é campeão mundial em um ranking preocupante, o do uso de agrotóxicos. E por causa deles, são registradas todo ano mais de 20 mil mortes no país, segundo a Organização Mundial da Saúde. As principais vítimas são os agricultores e os trabalhadores da indústria do agrotóxico. Os pesticidas despejados no campo chegam à mesa do consumidor nos legumes, frutas e verduras. Você não vai conseguir a olho nu. Evitar ou saber pelo olhar se ele tem ou não agrotóxico, isso não é possível. Esta nutricionista explica que não há como eliminar os agrotóxicos dos alimentos. Água e sabão não são suficientes. A gente pode higienizar para eliminar as sujidades, a terra, os contaminantes biológicos. Mas os contaminantes químicos, se eles estiverem presentes, você pode minimizar a quantidade na casca. Mas se ele penetrou na polpa do alimento, você não tem como eliminar. O ideal é conhecer a origem do que se come. E em busca de uma melhor qualidade na alimentação, né? Do dia a dia. Procurar sempre que possível comprar alimentos de produção familiar, os orgânicos ou os agroecológicos. Procurar ter hortas em casa. Procurar utilizar os espaços públicos para plantar pequenas plantações de vegetais, de temperos. Estimular as crianças a terem essa consciência desde cedo. Vamos agora falar do agronegócio. O Brasil registrou, no ano passado, o maior volume de exportação de café da história. Foram mais de 40 milhões de sacas, o que equivale a dois terços do que é produzido pelo país. Quatro em cada dez xícaras de café consumidas no mundo tem origem no Brasil. No ano passado, o produto brasileiro foi exportado para 128 países, de um total de 193. Os maiores compradores foram Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica. Os dados foram divulgados hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A expectativa é que o bom desempenho do ano passado se repita em 2020, com preços melhores para os produtores. Nós tivemos uma recuperação de preços nos últimos 30, 60 dias e com isso viabiliza um reflexo junto à produção dos melhores preços. Nós tivemos os preços muito ruins até outubro e a partir de novembro houve uma recuperação internacional. A colheita do café é anual, mas a safra varia. Um ano é de safra alta e o outro de baixa, devido a características naturais da planta, que precisa recuperar energia entre um ano e outro. Graças ao investimento em pesquisa e tecnologia, o Brasil consegue ter uma boa produtividade mesmo na baixa. O Brasil tem um trabalho de melhoramento genético histórico feito pelo Instituto Agronômico e outras entidades, universidades públicas. O Brasil saltou de seis sacas por hectare nos anos 60 para 33 sacas. Nesse fechamento da safra mais alta de 2018 para 2019, muitos concorrentes nossos ainda estão na nossa realidade das seis sacas por hectare. Alguns produzem oito, alguns produzem dez. Quinze estados brasileiros têm lavouras de café. Por causa das diferenças de clima e de solo, o país consegue produzir uma variedade grande de grãos e atender assim mercados diversos com consumidores cada vez mais exigentes. O Jornal da Cidade desta quinta-feira está terminando, mas o que é aí ligado com a gente na programação da TV Minas do Brasil? Você pode rever a edição de hoje do Jornal da Cidade nas nossas plataformas digitais pela internet. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua companhia. Desejo a você uma boa tarde, um excelente retorno ao trabalho. Mais notícias hoje, a sede da noite no Minas Brasil Notícias, viu? Então, uma boa tarde para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.